Salve, salve família, seja bem-vinda no novo quadro do canal, Jorgin Motovog, vocês podem ver, rapaziada, eu fiz uma gambiarra muito louca aqui, coloquei um forca-gaço, coloquei umas par de coisas, tá ligado, pra começar, né, então a gente vai deitando assim, né, vocês podem ver, ó, aqui, então eu não sinto uma palhada, vai se inscrevendo no canal, vai deixando o like aí, ativa o E aí, é isso aí, família, bora aí, curtir o rolozinho aí E aí, família Tô fora Todo mundo escolhendo, todo mundo escolhendo, família Mas tem uma abelha aqui ainda, ainda por cima, família, cortei o dedo ainda, como vocês podem ver Cortei o dedo Vou dar uma ajeitadinha aqui, família E aí, dá uma ajeitadinha de leve Agora, bora, bora, vamos descer lá pro centro, né Vamo lá, Barcelão Só bora, né, família, ó Vamo lá E aí, é isso que nós gosta Só vindo de ninguém, né É joinha em bloco, pô, já vai se inscrever aí no canal Quem não é inscrito, pô, já se inscreve e deixa o like aí pro nós ajudar, hein Só bora E o outro não conta, me errando Só me errando Só me errando, só Vamo pra achar estranho Já tá achando, já Tá tudo logoiando Pô, é que isso o moleque tá fazendo Vai, tô gravando um video Tá gravando lá pro centro, né, família Tá gravando aí, tá gravando aí Então, curte aí, rolezão Curte o vlogão, hein, de moto aí Que é o novo conteúdo do canal Agora, vindo pra vocês É... Eu precisei resolver muito pra trazer esse conteúdo pra vocês, tá ligado E independente, independente aí, pô Dá essa força aí pra mim Primeiro dado, tá ligado É um conteúdo que eu sei que bastante, bastante, tipo Curte pra caramba, role de moto Encontro, tá ligado É, eu fiz uma gambiarra muito louca Vocês podem ver, ó Essa foi a gambiarra que eu fiz Tá ligado Ficou da hora Foi um improviso de última hora É... Sempre vou ter que comprar Um vim porcar gato Pra poder fazer isso Essa é a gambiarra Tá ligado E vambora Eu curti Ficou da hora Pra caramba E vou vambora Ficou daiana, véi É muito engraçado É muito engraçado Ficou daiana, tá ligado Mas se for essa duqueira aqui Que é... Que é foda Ficou daiana, véi Ficou daiana, véi Ficou daiana, véi Ele por cima cortou o dedo, ó Nossa, que raio Tá passando meio voando aqui Mas... Tá ligado Nossa cabeça tá meio pequena Só vamos Só força Vem E a bicha vem errando Tá muito engraçado, mano Esse vídeo Tá muito mesmo, véi Tá ligado Tá engraçado Paca Tá engraçadão, véi Tô boiando tudo Tá ligado Tô amando, véi Tô me divertindo Hoje pra caralho Isso aqui E o pé é inteiro, ó Vai tá ligado Ali, ó Tô aqui, né Vídeo Guarda seu fio Sinalzinho tá verde Vocês podem ver O fiozinho, ó Então, vamos Tô com E aí, gente, ó, se não abriu, ó o pé, só vamos, meio com o dedo cortado aqui, e é isso, ó, agora É Jorginho o brabo, o melhor do YouTube no Motovlog agora, hihi, isso é tudo, bebê É Jorginho o brabo E aí, apaixonei meu pai Só vamos, amiga Encerrar aqui pra vocês já, né O vídeozão pesado Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo Eu vou ficar por aqui Você que não é inscrito, já se inscreve aí no canal Deixa seu like, compartilha e comenta Falou!